Quem fala do Berlim hoje, lembra de que? Lembra dele no Borussia Dortmund e a chegada dele no Real Madrid, né? Esse começo espetacular, em 13 jogos, ele já tem 3 gols marcados com a camisa Merengue. Mas todo mundo esquece dele lá no começo, lá com a camisa do Birmingham, o clube inglês, no qual ele foi revelado. E assim, o cara, porra, ele tinha 16 anos e já subiu para o profissional. Imagina você subir para o profissional com 16 anos. Beleza, você pode ter uma altura suficiente e até um corpo suficiente para isso. Uma massa suficiente para aguentar o traco de alguns jogadores que são extremamente físicos. Principalmente na segunda divisão inglesa ou até mesmo na terceira divisão. É tal tipo como os jogadores africanos foram jogando na Copa do Mundo contra os sul-americanos que são franzinhos baixinhos. Enfim, as pessoas riram muito quando o Birmingham aposentou a camisa de Judy Berner quando ele tinha 16 anos. É isso mesmo, riram bastante do Birmingham. Bom, o clube inglês tradicionalista, já campeão inglês e tudo mais. É assim, ele sempre comemorava os gols assim com o braço aberto. Aqui na foto simbola você pode haver. Mas, o cara veio dar risada agora. E assim, o Tempinho não sentou o time inglês, né? O Bayern do Steel é o clássico. O maior clássico do mundo entre Barcelona e Real Madrid com dois gols. Inclusive o primeiro deles foi um golaço de fora da área. O ao 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 ao.o ao 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 ao